A questão da saudade do Amiz Alexandre, a questão também do Juarez Sandejo, que não é de documentos, mas foi um lutador contra o câncer. E como tem matado tanta gente, o danado do câncer, Juarez, faleceu, Juarez e Alexandre, os dois, no mesmo dia, todos os dois vivem com câncer, e todos os dois apoiam, caem muito, para poder ter as suas vidas, para manter a sua vida, mas infelizmente, uma doença que judeia muito, que machuca muito, e que o maior direito, vezes, leva de forma precoce, grandes amigos, familiares, pais, crianças, jovens, 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 jovens. E queria também fazer um registro de duas coisas importantes, que eu acho que vale ressaltar. Foi reinaugurada a Fundação Senador do Coelho, Petrolinho, que não voltava de ir, e vocês precisavam ver o Geraldo Coelho, com 93 anos, numa cadeira de roda, dizendo, avante, vamos trabalhar, porque essa vida é para quem gosta de trabalhar. Se você fizer algo na vida, vá cuidar de trabalhar, porque essa é a maneira digna de viver, é trabalhando. Nós vivemos três anos, numa cadeira de roda, de uma energia, e a filha que está acompanhando, ele falou, Petrolinho, da região, e disse, estou aqui vendo a alegria, em cada olhar, em cada um que está na sua pele, e pensando, por quanto é bom você ter saúde para trabalhar. Então, essa é a reflexão que ficou na minha cabeça, um senhor de 93 anos, na cadeira de roda, dizendo, por quanto é bom ter saúde para poder trabalhar. Então, nós, jovens, muitas vezes, não sabemos, estamos cheios de saúde, de vida, e não sabemos agradecer a Deus o dom da vida, o dom da graça, de ter saúde para poder trabalhar. A outra coisa era registrar aí, um grande evento de solidariedade, aconteceu ontem também, e para o hospital do câncer, que todos sabem, apesar do hospital de Caio e Petrolina, quantas e quantas pessoas de Tormentes passam para ir ao hospital, com uma alegria humilhante, acompanhamos a prefeita ontem nesse evento, trabalhava na paisinha, também estava lá, vi muitos amigos aqui de Tormentes, seu chique de rosa, a família, e tantas famílias aqui de Tormentes, que estavam lá também, gastando, e tanta gente lá de Petrolina, e outras pessoas de uma vez que moram em Petrolina, tanto a gente da área de saúde, e você vê um evento de tanta solidariedade em prol, de algo que, se esse país, as coisas fossem diferentes, as coisas funcionariam de outra forma. E não teria aí, ter que fazer tantos documentos de solidariedade, para se manter a saúde pública, que é tão difícil, tão cruel, e só sabe que é o baú do hospital do câncer de Petrolina, ou de qualquer cidade, quem precisa de um socorro no hospital daquele. Então, parabenizar o Dr. Augusto, o treinamento pela equipe, fazendo aí esse registro, dava aí, que é importante, parabenizar todas as cidades vizinhas que eu vi lá, eu entorpei em todas as cidades, pela parceria, de não só usar o hospital do câncer, mas no momento que eu fiz, também, de ser solidário com o hospital do câncer de Petrolina. Só é o que o Saúl está falando. O pior é que a gente ajuda o hospital do câncer, come, bebe, cerveja e tudo, e não gasta muito. Porque não tem cação para ficar roubando a gente. O cação é a gente, que é roubar uma piscina, um real e o que você quiser. A gente discuta de muita coisa e não gasta, só porque entrou e ajudou a gente, é uma bênção que deu bem. A gente não gasta, não faz mal a gente ir juntando na turma e todo mundo, que é bom. Então, é melhor. Portanto, trabalha com os realidades, reunião em aprovação de três contas dos registros da cidade, missão concluída na hora de hoje, declarada encerrada, reunião na ordem da periferia da... a 8ª reunião na ordem da periferia da... você só vai tirar aqui no topo e diz, oi? Então, vai, tá, vai, dá, não é, não é, não pode, vai, 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 vai. E aí...